Hei, lefrecão! Eu não consigo pegar o meu. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Agora sim. Islante. Islante. Bom dia, hoje tem bastante coisa pra fazer, né? Hoje tem bastante coisa pra fazer. E qual é a história? Então, a gente tem que terminar o release da matéria que a gente vai fazer. Ok? Você já saiu e vai ter o link aqui embaixo. Justo. Somos o Vini e a Adri. Decidimos vender tudo o que tínhamos. Colocar dentro de um carro com nossos três dogs. Jarvis, Iron e Gowey. Viver como nômades e descer até o fim do mundo. Ushuaia. Mas as fronteiras fecharam. Nossos planos tiveram que ser mudados de uma hora pra outra. Vamos também falar sobre, no vídeo de hoje, vamos falar sobre roube como artista. Sabe o que é roube como artista? Então, fica no vídeo. Nós vamos dar umas dicas de como roubar como artista. Roube como artista. Mais um copio. Roube. E fique com as dicas. E, já que estamos falando de roubar como artista, qual o primeiro passo de roubar como artista? O primeiro passo é fazer o que a gente tá fazendo agora. Seguinte. Estamos assistindo, observando, observando as coisas como um artista. Que é o quê? Buscar algumas referências. Então, a gente assiste alguns YouTubes de casais que fazem vlog. E agora a gente tá assistindo o nosso casal preferido. E vamos ir back. We love you guys. We love you guys. E aí, será que tem alguma coisa que a gente traz de outros vlogs pra cá? Talvez, conversar de manhã na cama? Com a câmera? Não sei. E aí? Será? Será que é isso? Esse é o primeiro passo, então, de roubar como artista. Observe o que dá pra ser roubável e o que não dá pra ser roubável. O que combina com você ou não. Observe, veja as coisas que você gosta, os conteúdos que você gosta e analise isso. Se você gosta, se isso tocou você... Tocou? Se isso tocou você, é interessante. É isso que você tem que pensar, em tocar outras pessoas. O porquê da Islantia é mover pessoas. Isso a gente fez um Golden Ciclo. Ixi, tem um monte de coisa explicando sobre isso. Mas o nosso Golden Ciclo é mover pessoas. A gente quer exatamente trazer esse sentimento de mover, de tocar, de dizer, olha que legal que eles estão fazendo. De repente, a gente pode fazer uma coisa assim, assim, assado. Não exatamente o que a gente tá fazendo, mas algo... A gente quer que você encontre algo que te faz feliz. O que faz você feliz? É isso. Você feliz. O que é que faz? Onde que é isso? Era de uma música do Pão de Açúcar. Não é patrocinado, mas a música era legal. É isso. E aí, bora fazer mais um dia aqui, ó. Qual vai ser a próxima dica agora? E agora? Talvez fazendo um café da menina? Talvez. Opa, vai sair um mate aí, rapaz. Vamos tentar, né? Vamos tentar? Vamos tentar. Uh, tá voando tudo. Coisas regionais. Eu não entendo o que vocês, gaúcho, tomam mate. Ô, coisa difícil de fazer isso daqui, véi. Olha isso daqui, eu não consigo colocar mate. Derrubamos três, quatro vezes. Desistimos. Vamos fazer um café. Por quê? Porque é mais fácil. Coloca o café. Coloca a água corrente. Tá pronto. Bora fazer um café? Mas, por que roubar com um artista? Estamos consumindo conteúdos o tempo todo. No Instagram, Facebook, aqui no YouTube. Filmes, séries, novelas, shows e muito coisa. Muitas coisas. Minha vez ali. E no meio de tudo isso, existe uma ideia que você pode roubar para usar no seu trabalho, no seu dia a dia, para tornar a sua vida mais criativa. Afinal, até os Beatles começaram roubando. Ou melhor, começaram como uma banda cover. Esse cabezinho tá muito bom. Vamos ver como é que a gente rouba como artista sem fazer essa cópia? E o que é bom ou o que é ruim é relativo. Então, no caso, essa é a primeira dica do como roubar com um artista sem parecer cópia. Você tem que pegar uma ideia que você acha legal e tentar trazer para a sua realidade. Ou para o seu nicho, ou para as experiências que você tem. Assim? Assim. Assim, né? E agora? Assim. Esqueça o que é bom ou o que é ruim. Pense como que eu posso fazer isso diferente. Como que eu posso trazer isso com outro olhar para o meu público. Aliás, essa é uma das dez dicas que o Austin Kleon passa no livro dele. Livro dele. Cadê o livro? Vamos mostrar onde a gente guarda nossos livros? Vamos! Vamos botar atrás do livro do Austin Kleon. Esse é o livro do Austin Kleon. Roube como artista. Então, primeira dica. Reforçando. Esqueça o que é bom e o que é ruim. Tire esse olhar crítico e pense como que eu posso fazer esse conteúdo diferente. Isso. Como ele se encaixa na minha realidade, nas minhas experiências. coisas como no meu nicho ou se você está lidando com algum cliente, que lida com algum cliente. Mas, principalmente, traga para você, para as suas experiências, para as suas coisas, porque isso traz autenticidade. 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 Exatamente. Torne original. Use seu jeito estranho de ser. Opa, peraí. Essa daí é outra dica. E a gente está um pouco atrasado, né? Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Antes de sair, finalmente, segunda dica. Não espere até saber quem você é para começar. A gente se descobre no meio do caminho. Na hora que a gente vai fazendo. Por isso, use suas mãos. Coloque em prática. Que já era a terceira dica, mas tudo bem. Já foram três, olha que legal. E você nem sentiu. Vamos lá? Bora lá. Vou filmar um pouco o caminho para você. Aê. Vai lá tirar as tábuas para nós. Caiu alguma coisa, irmão? Pus a mão numa aranha desse tamanho, velho. Doí. Ainda bem que eu não fui numa aranha. Ai, quando eu percebi que era numa aranha, eu joguei a tábua longe. Tadinha da aranha. Olha essa árvore que bonita. Quarta e última dica do vídeo. Se você quiser as outras dicas, vai ter que comprar o livro. Com o nosso link. Com o nosso link. Tá na descrição. E a quarta dica é o seguinte. Não existe mais geografia. Esqueça a geografia. Não existe mais fronteiras de nada. Busque informações em outras culturas. Assista vídeos em outras línguas. Abre o Google Translator lá e procura um vídeo, sei lá, polonês, russo. No próprio YouTube dá para selecionar a legenda de outra coisa. Veja sites como Skillshare, que tem já com legendas em outros idiomas. Esse negócio é isso aí. Procurar. Procure um vídeo que você acha interessante. Pense como que eu posso fazer isso de um pouco diferente ou de uma maneira diferente. E, bom, cria alguma coisa para a gente roubar também. É isso? É isso. Toma um chupinho agora? Bora. Ah, chupinho gostoso. Faz o seguinte. Aproveita que o vídeo está acabando. Tira da tela cheia. Dá um like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Provavelmente você não é. Ontem que o teu dedão é... Meu dedão é... Contorcionista? Contorcionista. Ó. Deixa o like. Isso que não dá para ver o dedão no pé. É, isso que não dá para ver o dedão no pé. O joinha. E é isso. Até o próximo vídeo. Slend. Slend. Tchau. Tchau.